E aí, pessoinhas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou levar minha filha pela primeira vez no cinema, tá? Eu sou uma pessoa que adora cinema. Sempre que sai um filme bom no cinema, eu sou doida pra ir assistir, tá? Aqui no Japão, ele tem em inglês, com a legenda em japonês, tem falando em japonês, óbvio. Só não tem em português, né? Infelizmente. Mas, enfim, eu até prefiro assistir em inglês. E como eu sei ler em japonês, né? Então, mesmo eu ter algumas coisas em inglês que eu não entendo, dá pra mim saber do que se trata e tal, o que tá falando, a legenda em japonês, enfim. A gente vai assistir Os Incríveis 2, tá? Ela adora Os Incríveis. E eu vou levar ela... Ela tem quatro anos, né? Fez quatro anos esse ano. E vai ser a primeira vez dela, tomara que ela goste. Já tô suando, porque tá um calor desgraçado. Que solzão, né, Vi? Tá um dia bonito. O vento até aqui não tá ruim, né? Que é um milagre, porque no verão, o vento aqui, pelo amor de Deus. Ih, você não fechou não, Vi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Muito bem. Vou pegar a minha bicicleta turbinada. Mil oitocentos adultos. Pra você foi novecentos. Por novecentos. Brincar. Brincar depois, assistir primeiro, tá? Comer pipoca. Olha. Que que isso? Arinha. Que fofinho. Arinha, arinha. É de Lego? Será? Chaveiro, né? Olha, é do Nemo. Não é? É. Não é que você tá usando a cara. Não tá nem mostrando o preço. Pokémon. Olha. Olha, Pokémon. Olha. Olha, surpresa. Tem um de tomate com queijo. Nossa, tomate com queijo. Esse. Com limão. E pimenta do reino. Esse. Morango e caramelo. Eita, pega. Morango. Caramelo e queijo. Chocolate e caramelo. Caramelo e não sei o quê. Suco de kiwi. Ai, pegou com cola alemão. É. Viciado em Power Rangers. Eita. Forte não, tá? Senão vai cair no chão. Café orgânico. Pot dog. Uma coca com limão. E ela pegou. Peguei um suco de uva pra ela. Esse daqui. Chocolate. Acabou o filme. Acabou o filme. Agora a gente vai jogar a Mario. Uma coisa pirata. Enchi'la. Concelle, r lö. Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí